O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. O Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis, bom preço, conforto e qualidade perto de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 13 de junho de 2016. E mais uma vez, entramos no ar com o nosso toda manhã, sempre com disposição, alto astral, pensamento elevado, sempre positivo e vontade de realizar coisas boas em sua companhia. Com esse frio, gente, eu tô toda doída. Nossa senhora, é muito frio. Pela manhã cedinho, então, tava de rachar, viu? Acho que durante a madrugada inteira, assim, a gente ficou numa posição só. Porque se virasse na cama, a coisa já ficava mais fria. Complicado, né? Será que a gente desacostuma? Mas é porque a gente esquece. Porque todo ano, essa friaca dessa mesma forma. Então, seja bem-vindo, assim, com o coração quente, né? O corpo tá frio, mas o coração tá quente. Bem-vindo com as portas da casa e do coração, sempre abertas com muita boa vontade. Neste dia de Santo Antônio, é, tem programação de Santo Antônio na Praça do Suspiro. Daqui a pouquinho, Robson Freyma explica pra gente um pouco, né, sobre o Santo Antônio, né? Quem foi Santo Antônio? E não pode tirar, né, a marca de Santo Casamenteiro. Então, tá na hora de fazer, de repente, uma simpatia. Robson, você ajuda hoje? Ó, força na peruca, porque o negócio é forte, viu? Então, o nosso programa começa dessa forma. Mostra aí pra gente uma imagem do termômetro na Praça do Pai Sandu. Hoje, aproximadamente umas seis e meia da manhã. Mostra pra gente aí, boquinha, essa foto. Olha só. Zero. Na hora que eu passei, já tava um. Passei sete horas, meia hora depois. Zero grau. É isso aí. Ai, eu aposto que lá pra Três Picos Salinas, né, os picos mais altos da cidade, provavelmente teve geada. A gente vai saber aí, daqui a pouco, todas essas notícias. Você vai acompanhar também no Zoom TV Jornal, todas as notícias sobre o clima, né, de Nova Friburgo. Agora, segundo os sites meteorológicos, de hoje pra amanhã vai fazer mais frio, tá? Ai, meu Deus do céu, vou ter que dormir de touca, luva, vou me enfiar dentro de uma roupa de astronauta, porque é complicado. Mas é assim que a gente começa a semana. A gente mora na região serrana do estado do Rio de Janeiro, então a gente tem que se acostumar. Se mora aqui em Friburgo, tem que se acostumar com o frio, coloca aquecedor, né, dá um jeito. E lembre-se de fazer a sua doação pra quem realmente precisa. Hoje, se eu tivesse um casaco dentro do carro, passou um senhor assim perto de mim, com um casaquinho leve, mas ele tava sentindo frio e eu não tinha como ajudá-lo, mas dá pena, sabe? Então, vamos fazer a nossa parte. A gente precisa, a gente sente tanto frio, mas a gente tá dentro da nossa casa, né? Tem um monte de agasalho, cobertor, tudo pra colocar por cima, aquecer nossos filhos. Então, aquilo que, de repente, você não tá usando, ou se você pode dividir, faça a sua parte. Eu já vou fazer a minha parte hoje. Vou chegar em casa, dar uma olhada assim no guarda-roupa, ver o que que eu posso doar, o que que eu posso dividir, porque tem muita gente que nesse frio vai precisar com urgência. Então, faça essa limpa, né, que você precisa. Não é pegar coisa velha ruim, não, tá? São coisas realmente que são necessárias. Casaco de frio, edredom, cobertor, aquilo que você pode estar doando, que tá lá guardado e que você pode dividir. Então, vamos fazer um pouquinho a nossa parte. Com tantas coisas acontecendo, se a gente puder ser solidário, se a gente puder, né, doar um pouquinho daquilo que a gente tá disposto, porque tem que tá disposto, né, tem que fazer com o coração. Vale a pena. Então, vamos fazer um pouquinho disso durante essa semana. A notícia que a gente teve aí, né, de sábado pra domingo, do que aconteceu lá em Orlando, nos Estados Unidos, chocou muito o mundo inteiro. Mais um ataque terrorista, mais uma agressividade ao ser humano de uma maneira tão brutal, tão louca, que a gente, mesmo que a gente tente, a gente não consegue buscar a explicação. Pra mim, é a loucura, né, aquilo que se faz em nome de Deus, é mais loucura ainda. Homofobia, no terceiro milênio, é muita loucura. Então, a gente precisa entender que respeito, amor, eu não digo nem amor, não, vamos, porque amor é uma coisa tão profunda, né, mas já começando pelo respeito pelo outro, já tá sendo o suficiente. Quando a gente chega a amar o outro, é porque você tá livre, né, de qualquer coisa dentro do seu coração, da sua mente, mas respeito, eu acho que é obrigação de um ser humano pra outro. Então, o que a gente viu foi realmente um massacre, foi catastrófico, e a gente fica engasgado, né, com mais uma situação dessas acontecendo no mundo. Espero que Deus possa intervir naquilo que é necessário, porque eu acho que só ele mesmo, nessa hora, a gente se apegar, a gente rezar, a gente chorar, transmitir energias positivas, cada um fazer a sua parte, porque o mundo tá precisando muito disso, viu? Amor, amor, amor. Acho que é a principal palavra que a gente tem que exercitar. Então, vamos começar pensando nisso essa semana. Seja bem-vindo, Toda Manhã está apenas começando, vai ligando 2519-2003, porque tem tarô de Robson Freyman, hoje no Toda Manhã. Você escolhe o número do 1 ao 21, deixa seu nome, sua idade, o bairro de onde está falando, e faça uma pergunta bem específica para o tarô de Robson Freyman, aqui no Toda Manhã. Tem uma delícia aqui na cozinha, um gratinado de brócolis com molho branco, super fácil de fazer para começar bem a semana. E a gente convida você também a participar de uma grande alegria que a TV Zoom está passando. São as 3 mil edições do Zoom TV Jornal. 3 mil edições, gente. É assim uma marca maravilhosa para toda a equipe, para toda a TV, para Nova Friburgo. São 3 mil edições, é um programa diário, que a gente faz com muito respeito, com muita dedicação, com muito carinho e com credibilidade. Vamos ver um pouquinho dessa matéria para você entender como funciona o Zoom TV Jornal. Boa noite, boa noite, boa noite. O que acontece em Nova Friburgo, você confere aqui na TV Zoom, canal 10, Nova Friburgo. Bom dia, todo mundo. Hoje é edição número 3 mil, Zoom TV Jornal. E nada disso aqui acontece sem uma equipe por trás, para poder preparar as notícias, apurar as informações. E hoje a gente vai acompanhar os bastidores da redação do jornal. Vem comigo. Aqui, dentro dessa porta, fica o estúdio, onde é feito o Zoom TV Jornal. E também fica a redação, onde trabalham 10 profissionais. Mas, ao todo, mais de 30 pessoas estão envolvidas nesse trabalho de levar a informação de Nova Friburgo para todos os telespectadores. E agora a gente vai entrar para conhecer em primeira mão, antes da equipe chegar. Vamos lá. A rotina começa com a apuração das informações do dia. A redação é o centro de tudo, onde são discutidas as pautas que vão resultar em matérias para o jornal. Eu sou chefe de redação e de produção. É coordenar toda essa equipe aqui de jornalistas, de estagiários, colaboradores, para que no final do dia nós tenhamos o nosso resultado final. A nossa meta de cada dia é levar o Zoom TV Jornal para Nova Friburgo, para cada um dos fiburguenses, pensando na notícia de Nova Friburgo, no conteúdo de Nova Friburgo, e também conteúdos que o friburguense possa ter interesse de saber, e que o Zoom TV Jornal dá uma linguagem toda friburguense pela tela da TV Zoom. Eu sou estagiária aqui da TV Zoom. Eu faço a mídia social do jornal, eu produzo algumas pautas, faço algumas reportagens. A experiência é muito bacana, eu aprendi muita coisa aqui, aprendi muito mais no meu trabalho do que nesse meu tempo de faculdade. E só tem que agradecer a TV Zoom. Depois que as pautas estão produzidas, com informações e entrevistas agendadas, que o repórter e o cinegrafista seguem para a rua. Um trabalho que exige dinamismo e muita responsabilidade. Tem que ter bastante correria, tem que ter muita agilidade, acompanha a equipe toda, está sempre antenado com as coisas que estão acontecendo na cidade. Após o trabalho de campo, é que os roteiros de reportagens são escritos na redação. Bom, a gente chegou da rua, tem acesso a tudo que a gente filmou, a gente agora vai decupar, que é ver o que as pessoas falaram, o que a gente vai colocar na matéria. Agora é o processo de ver as entrevistas e escrever, para a gente depois enviar para o nosso editor e mostrar aquele trabalho completinho para o pessoal de casa. Andressa, o que você está fazendo? Bom, após escrever a matéria, que já foi revisada, agora eu vou gravar o off, que é aquela parte que aparece somente a voz do repórter na matéria. E a gente pode te acompanhar? Claro, vamos lá. Então vamos lá. O Zoom TV Jornal na comunidade de hoje visita um bairro ilustre da cidade. Todo esse material fica nas mãos do editor, que você conhece agora. Bem, não dessa vez. É que o cara é tímido, sabe como é. Mas ele é responsável por editar os vídeos e áudios. Ilustra de forma que a matéria fique clara e compreensível para quem assiste. No ar, desde 2004, são mais de 60 mil minutos de reportagens do Zoom TV Jornal. E na era da internet, onde as pessoas estão conectadas a todo instante, o jornalismo da TV Zoom fica cada vez mais interativo e presente nas redes sociais, no site e no aplicativo. Aqui na redação, eu fico responsável por toda a parte de mídia social da TV, colocar os vídeos na internet, divulgar os programas. Mas, de vez em quando, também te dá uma ajuda no que precisa no jornal. Também trabalho junto com a Luísa na questão dos vídeos, das notícias no site, o blog, essas coisas. Tudo que envolve a parte de internet da TV e, principalmente, do jornal. Um sentimento de alegria, um sentimento de agradecimento a toda a população de Nova Friburgo, que nos ajuda diariamente a fazer o Zoom TV Jornal. A gente tem uma responsabilidade muito grande, eu falo sempre, e todas as pessoas que passaram aqui pelo jornal sabem que a gente encontra cada personagem, cada friburguense em cada esquina. Então, a gente precisa ter um amor muito maior quando nos doamos a mostrar as matérias e quando, junto conosco, vocês fazem toda a diferença. Obrigada pela audiência sempre. Gente, é muito, muito importante essa afinidade em equipe para que a gente possa colocar um jornal no ar. Então, parabéns aí a essas 3 mil edições do Zoom TV Jornal. E tem um clipe de tanta gente boa que passou por aqui, só para você recordar um pouco das apresentações dos repórteres, tanta gente que fez esse trabalho virar real. Vamos mostrar. Bom demais isso, né? Então, não acabou por aqui, não. Já tem a edição 3001 já pronta, né? Para você aí de casa. Então, seja bem-vindo assim a TV Zoom sempre. Um breve intervalo, um próximo bloco. Mais uma delícia da nossa cozinha Nova Mix Food Service. Não saia daí! Você já conhece o Supermercado Santos Reis? Um supermercado completo, onde você encontra tudo o que precisa. Faça, lanchonete, padaria, hortifruti, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. A Vermar está no combate aos ecavírus. Tudo o que acumula água é foco do mosquito. Verifique ralos, torneiras e vazinhos. Junte-se a Vermar e mobilize a família e vizinhos. Vermar. Todos na luta contra a zika. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá. Da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Eu nasci em Friburgo. Então, eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Ah, eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Super Pão que eu me faço de comer pão, manteiga, queijos, friosos. Super Pão. Trinta anos. Deliciosa desde sempre. Já estou aqui, ó, dando uma refogada no meu alho. Um pouquinho de azeite para ele ficar bem douradinho. Para a gente começar a fazer um molho branco. Porque nós vamos hoje ter aqui um brócolis gratinado. Então, já tenho aqui o alho refogado. Deixa eu colocar a farinha de trigo. Ó, já dando aquela refogada também. Dessa vez a gente vai fazer com alho, né? Geralmente a gente faz com cebola. Mas não tem problema. A gente dá o toque que a gente quer dar. O tempero, né? Que a gente mais gosta. E aí já podemos colocar o leite. Aos pouquinhos. Para a gente, ó, ir desembolando aqui, ó, a farinha. Com o fuê. Sempre fica mais fácil. Os pedacinhos que vão ficar são do alho, né? Douradinho. Que vai ficar uma delícia. Vamos acrescentar sal. Vamos deixar esse molho branco. Engrossar aqui um pouquinho. Um pouquinho mais de sal. Vamos lá. Eu já tenho um brócolis aqui. Mostra aqui para a gente, seu Jorge. Ele já está cortado, né? A gente tem o brócolis americano. E aí você lava direitinho. Corta as arvorezinhas, as flores, né? Porque o brócolis é uma flor. E aí vai ficar uma delícia. Se você quiser dar uma esquentada nele no micro-ondas, uns dois minutinhos, né, divina? Dois minutinhos só para dar uma amolecida, pode dar. Não tem problema nenhum, não. Ó, aqui já está. Isso aqui é que você não pode parar de mexer enquanto não encorpar. Senão ele fica com grumos. Esses pedacinhos que você está vendo aqui é apenas o alho. Então, olha que delícia. Já temos um molhinho pronto. Acho que eu vou botar um pouquinho mais de leite divino. Deixa eu desligar aqui. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de leite. Enquanto você pega o leite ali para mim, nós vamos montar o prato. O que você vai precisar? Deixa eu colocar ele aqui, desse lado. Que aí você mostra aqui. Um pouquinho de azeite em um refratário. Está dando para mostrar aí? Ó, um pouquinho de azeite no refratário. Aí você coloca brócolis, os brócolis, as florezinhas. Todas aqui. Fica legal fazer com couve-flor também, tá? Aí fica a seu critério. Deixa eu colocar um pouquinho mais de leite aqui no molho. Só para ele... Eu quero ele um pouquinho mais líquido. Isso aí você pode fazer em casa sem problema nenhum, tá? Porque aí o brócolis termina esse cozimento no próprio forno. Pronto. Só isso. Para dar essa misturada. Aí aqui, já está, né? Tudo, tudo espalhado. Nós vamos colocar um pouquinho de... Aí isso é peito de peru, mas isso você coloca se você quiser, tá? Pode colocar um presuntinho, pode colocar um bacon fritinho. Aí aqui eu vou colocar mussarela. A mussarela você pode substituir, se quiser, por queijo prato. Ou se você quiser diminuir as calorias por um queijinho branco. Não tem problema nenhum. Se quiser diminuir a caloria também do... Do molho branco, pode fazer com leite desnatado. Ó, aí vai só colocar aqui. Por cima. Está cheiroso. Ó. E o cozimento vai ser no forno. Deixa eu pegar aqui a luvinha do Mickey. Ó. Tudo por cima, só para dar aquela cremosidade. E vai ficar uma delícia. Forno. Mais ou menos uns 15 minutos. É rapidinho. Somente para o brócolis terminar o cozimento. Então, já posso levar já, né? Hã? Só jogar por cima. Só jogar por cima? Não, se bate, já vai por cima. Tem certeza? Hã? Ó, a Divina mandou. Aí já é a receita dela. Você sabe que eu estava vendo o ovo aqui e não estava entendendo? Ó, você vai pegar um ovo agora, ligeiramente batido, e colocar aqui por cima. Vamos ver como é que vai ficar. Adivina? Essa aqui foi novidade para mim. Vou até espalhar ele mais um pouquinho aqui pelas beiradinhas. Ó. E pronto. Forno, 180 graus por aproximadamente 15 minutos, tá? Já está ligado aqui. Ai, eu acho que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui dentro do forno, gente. Que frio é esse? E pronto. Você já vai ter uma delícia para fazer agora na hora do almoço. Pode ser com o brócolis, pode ser com a couve-flor, algum, né, legume também que você goste. Até por cima da batata vai ficar gostoso. Então, você dá aquele toque especial. Vale a pena porque fica uma delícia. E agora a gente dá uma passadinha no supermercado Santos Reis. Há 20 anos em Conselheiro Paulino, Santos Reis é um supermercado amplo com açougue, padaria, lanchonete e hortifrute. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria com fabricação própria, lanchonete e hortifrute onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher. Pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo. Anota o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Com estacionamento próprio e cartão de crédito próprio que dá ao cliente 40 dias pra começar a pagar as compras. Então agora aproveite, passe no Santos Reis e abasteça a dispensa. Vale a pena, viu? Nós vamos a um breve intervalo comercial e no próximo bloco tem o tarô de Robson Freiman aqui no Toda Manhã. Não perca, vai ligando pra participar. Deixe seu nome, telefone, o bairro de onde está falando. Telefone nem precisa não. Nome, o bairro de onde está falando e a sua idade. Escolha um número do 1 ao 21 e faça sua pergunta bem específica. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Interatriz das louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475 no Cônigo. 2528 3030. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Imperatriz das louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Nogueira Plantas. Utilidades em geral, eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das louças. Nogueira Plantas no coração de Alariga. 2522-6582. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528-3030. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança. Junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. De volta eu toda manhã. Eu saí da beirada do fogão ali, do forno. Vim para cá, está frio, gente. O que é isso? Meu Deus do céu. Aqui, eu gostaria de pedir a compreensão de todos por uma pequena situação. Meu cabelo. Olha só. Você vê que aqui ele está assim. Aqui ele está assim. Mas calma que ele está crescendo. Eu estou tendo que ter calma. Você não tem noção. Quando eu olho assim no meu monitor aqui. Minha vontade de fazer assim. Mas ele não fica, gente. Então, eu vou assumir que eu estou deixando ele crescer. Então, por enquanto, ele não está nem comprido, nem grande. Então, junto comigo, força na peruca. Porque eu vou fazer ele ficar grande. Aí, eu vou curtir um cadinho. E depois, eu vou doar para o casca de cebola. É, a gente sempre tem que se desprender e mudar de vez em quando. Então, se você ver assim, não é porque ele está desarrumado, não. Porque ele está crescendo, tá? Então, seja bem-vindo. Hoje, tem tarô de Robson Freyma aqui no Toda Manhã. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. E hoje é dia? De Santo Antônio, né? Coisa linda. Que santo bonito. Que santo... Que tanta gente tem devoção, né? É, é tão legal. É, porque é um santo, né? Que realmente faz vários milagres. Ele não é só o casamenteiro, né? É, é. Porque fala, ah, santo casamenteiro. Realmente, ele foi, na época, ele começou dando um conselho. Entendeu? Ele não trabalhava diretamente, vamos casar, vamos casar. Não. Ele foi dando um conselho. E nesse conselho, você sabe como é que o povo vai agindo, né? Sim. Então, porque o que aconteceu? Chegaram até ele, né? E falaram, puxa, eu estava precisando casar, estou ficando encalhada. E eu, minha filha, vamos rezar, né? Vamos pedir, porque o Santo Antônio, ele tinha um dom da fala, né? Ah, que legal. Então, ele tinha condições, quer dizer... Era conselheiro. Muito. Então, ele dava o conselho e essa pessoa chegou e falou para ele. Era uma mulher que chegou e pediu a ele. Ele falou assim, bom, vamos ver. Mais à frente, ele encontrou um homem que pediu. Aí ele, ai, aquela mulher com aquele homem. Aí ele encaixou. Olha que legal. Encaixou e pronto. Aí, olha, o casal começou a espalhar. Santo Antônio. E isso, ele em vida. Quer dizer, você vê que depois... Acho que ele nasceu em 1146, né? 1195. Ele viveu 36 anos. Em Lisboa. Em Lisboa. Então, até que ele é padroeiro de Portugal, né? Então, ele começou a fazer a caridade, começou a ajudar a população, né? Em vida. Eu acho isso muito bonito, né? Sim, sim. E logo depois de sua morte, um ano depois, se tornou santo, né? E só que, veja bem... E 13 de junho é a data de morte, né? De morte dele. De santo Antônio. É, exatamente. E ele se tornou, né? Para você ver, ele traz a palma, o lírio, que é a família, né? E traz a criança. Por que da criança, né? Por quê? Porque ele gostava de ensinar a criança. Ele conseguiu reunir vários, vários devotos. Quer dizer, na época não era devoto, ele passou a ser irmão a vários. E ele se tornou um franciscano. Isso contra o pai e mãe, porque o pai era oficial do exército. Eles eram ricos, né? Ricos. E o pai queria que o filho seguisse a mesma trajetória dele. E ele se despendiu de tudo, como São Francisco de Assis. Inclusive, ele conheceu São Francisco. Olha que legal. Entendeu? Então, é uma história bonita, é uma trajetória bonita. Fez vários milagres. Então, precisamos pedir não só casamento, tá? Várias coisas, várias situações, ele é capaz de nos ajudar. Sim. E depois não esquece de agradecer, né? A gente sempre lembra disso. Todo mundo pede, 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 mas será que as pessoas estão agradecendo, né? É. Tudo que recebem? Você quer que eu fale da simpatia? Quero, mas primeiro você me explica por que da vela amarela, assim. É, a vela amarela é a corticeira, é mel. Tá, mel. A vela dele é cor de cera, mel, tá? Por que o mel? Porque adoça. E adoça o amor, adoça o caminho, adoça o pedido. Por isso, é usado vela de cera e mel. Tá certo. Não, e até a mesma fabricação dela é usada com mel. Com mel mesmo. Daqui a pouco ela começa a dar um cheirinho aqui. Ah, que delícia. Tá? E a simpatia? Ah, a simpatia. É muito interessante essa simpatia, até fiz quando eu era solteiro, deu certo. Deu, você casou. Casei. Aí, veja bem, nas mulheres vão colocar, escolher 13 nomes, só que um dos nomes tem que ser Antônio. Na realidade, o nome dele era Fernando Antônio, né? Então, você escolhe, escolha 13 nomes, sendo que um dos nomes tem que ser Antônio, tá? Então, você vai, na realidade, colocar 12 nomes, né? 12 nomes separados, diferentes, Carlos Manuel, Rogério. De repente, aquele que você está querendo. Isso. Aí, o que você vai fazer? Só rolar, escreva lápis, porque tudo que você faz é no lado primário. Então, o lápis tem um sentido primário. Então, você vai escrever um nome, tá? Que veio à sua mente. Coloque dentro de um prato e deixa no sereno. De hoje para amanhã. Amanhã, um papelzinho vai estar aberto. Então, é o nome do pretendente já vai estar ali. Santo Antônio vai fazer esse milagre. Ah, Santo Antônio, vamos ver. Atenção, meninas e meninos. É. Né? Se querem fazer a simpatia. O menino, escreva também. Antônio, tá? Também escreve. E doze nomes de mulheres. Sim. Que ele quer. Na época, eu não coloquei nenhuma que eu já tinha namorado. Falei, não. Essas que eu já namorei, não quero não. Quero diferente. Deu certo. Seu lá, Ana. Tá vendo? E tá aí com a Ana até hoje. Até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos já. Deixa eu só falar da programação da Festa do Suspiro, né? A gente tem lá a Igreja de Santo Antônio e a festa ainda continua. Foi celebrada uma missa hoje, às 8 horas da manhã e mais 10 também. A próxima será às 3 horas da tarde e a outra à noite, às 19 horas. Em seguida, a procissão com o andor de Santo Antônio vai acontecer, saindo lá da praça. A entrega dos tradicionais pães será feita o dia todo. Então, a Igreja de Santo Antônio está aberta, né? A todos os devotos, as pessoas que queiram passar lá, que os pãezinhos são entregues durante todo o dia. Segundo os fiéis, se colocados junto com outros alimentos, os pãezinhos garantem fartura na mesa de seus devotos. Que bom, né? Então, hoje é um dia muito especial, viu, gente? Mesmo quem seja evangélico, né? As pessoas que não têm a devoção ao santo. Lembra que hoje é um dia especial para tantas outras pessoas? Lembra do respeito que eu falei? Isso. Começa a partir daí, né? Perfeito. A gente ter respeito pelas tradições, pela cultura, pela religião do próximo. Isso já é um comecinho para você amar. Lembra disso, né? Vamos, então, à primeira pergunta de hoje? Vamos. R escolheu o número 6. Ele escolheu o número 6. Ele tem 58 anos e mora em Rio das Ostras. O que você está fazendo aqui? Volta para lá, que lá está calor, menino. Estou querendo ir para lá. Ou, então, está lá assistindo do nosso aplicativo, né? Aproveita e dá um calorzinho. Ele quer saber sobre a saúde e a vida financeira. 58 anos. Beija bem. Um abraço ao pessoal de Rio das Ostras, porque eu sei que a maior parte consegue acessar, né? E eu sei que tem um grupo bacana lá que consegue nos assistir. Então, veja bem, olha. Você pergunta sobre o lado financeiro, né? E a saúde. Veja bem. A saúde mostra um equilíbrio a você. Uma situação variável que você poderá passar. Algo rápido, tá? Quer dizer, uma gripe ou alguma coisa assim básica que você vai ter. saúde bem, mas o lado financeiro, necessidade de buscar mais equilíbrio. Cuidado se você está pensando em adquirir ou comprar alguma coisa. Não é momento para você agir assim. Aguarde uma nova situação podendo vir aí. Virginiana. Bom dia. Escolheu o número 20. A virginiana tem 56 anos, mora em São Geraldo. Quer saber sobre a semana e sobre a família. Semana e família. Um bom dia para ti. Um certo desequilíbrio podendo acontecer, tá? Em família. Alguma coisa com relação a não se sentir bem, uma traição. Algo um pouco negativo. Mas você tem um anjo, um guardião que consegue organizar tudo. Então, é um momentozinho, algo que poderá passar, mas você vai conseguir dar harmonia à família, tá? Ok. L, ela escolheu o número 7. A L mora no Cordoeira, tem 77 anos. Bom dia. Quero saber por que não arranjo uma nova casa para morar. Ô, Helen. Bom dia para ti. Agora, para você, é o momento de você conseguir, sim, tá? Tem a carta da renovação, da estrutura. Momento bom para você. O momento negativo para você fazer mudança seria agosto, tá? Então, procure fazer essa mudança. Se você não mudar agora, não conseguir nada, mas você consegue, tá? Da maneira que você quer. Você só passe a mudar, então, depois, só em setembro, tá? Agosto se torna negativo para você. Mas, há caminho aqui para você conseguir algo, sim, tá? Carvalho, escolheu o número 11. Bom dia. Tem 55 anos. Mora em São Geraldo. Quer saber da vida financeira e também da família? Carvalho, né? Olha só. Família com equilíbrio, algo que você consegue estruturar, quer dizer, mostra uma força, uma determinação sobre sua vida, tá? Lado financeiro também com equilíbrio. Você sabe determinar as coisas, você sabe jogar. Agora, há uma necessidade de tomar cuidado com amizades, tá? A amizade é que é algo pesado sobre o teu caminho. Angélica, escolheu o número 9. A Angélica tem 41 anos e mora em Olaria. Quer saber sobre a vida social. Qual a idade da Angélica? 41. Vida às vezes, quer dizer, mais fazer a vontade. Você está se sentindo feliz. Essa liberdade que você quer para entrar em contato, fazer as coisas, pertence ao teu caminho, tá? Então, vá em frente. Vilma, tirou o número 10. Bom dia, Vilma. 65 anos, mora no Perici. A Vilma quer saber sobre a vida em geral. Vilma, você é uma pessoa, assim, muito emotiva, tá? A sua emoção é algo muito forte, quer dizer, te dá o caminho. Você ainda sonha, você ainda baila, quer dizer, você tem vontade e anseia, principalmente com a coisa do amor, tá? Com a evolução do amor. Busque fazer mudanças. Busque fazer com que as coisas fluam melhor sobre o relacionamento, tá? Existe uma questão meio pendente aí, na questão do relacionamento. Então, faça essa mudança aí, tá, Vilma? Agora é uma taurina, bom dia, tirou o número 20. A taurina tem 59 anos e mora no centro, bom dia. Quer saber sobre a vida em geral. Qual a idade dela? 59. Olha, momento de variação para você, renovação, estrutura, algo de bom vindo ao teu encontro, tá? Se você tem alguma pendência de justiça, você pode resolver, tá? Se você quer adquirir um bem, um imóvel, também pode. Ou se você já tem o seu imóvel e queira fazer um negócio à frente, vender o que você tem, comprar um segundo, ou passar a ser o terceiro. Quer dizer, é fase ótima para você. Período bom, tá, para você, com negociatas fortes a chegar. A C, ela tirou o número 8. Bom dia, A C, 42 anos e mora no centro. Está desempregada há um ano. Quer saber se vai conseguir um emprego e também um novo amor? Ó, fase, período negativo, tá? Essa fase e período negativo, existe aí a necessidade até de você buscar um pouquinho mais uma ajuda espiritual. Porque dos dois lados você está sofrendo muito. Quer dizer, há uma necessidade de cortar essa coisa negativa, tá? Procure uma orientação espiritual, porque tanto no lado profissional quanto no lado sentimental mostra realmente negativismo, tá? Então, procure uma ajuda espiritual. Luiz Carlos, bom dia, tirou o número 20. Luiz Carlos tem 77 anos, mora no centro e quer saber como será a semana. Qual a idade do Luiz Carlos? 77. Muito bem, Luiz Carlos. Força e determinação é a tua meta. Você é uma pessoa iluminada, você tem determinação sobre a tua vida, sobre o teu caminho. Sabe manipular as coisas, inclusive até o dinheiro. Uma semana forte, tá? Com determinação para você e força. E você é uma pessoa de fé, tá? Parabéns. L, ela escolheu o número 6. A L tem 59 anos, mora no centro. Bom dia. Quer saber como será a semana, principalmente no trabalho? Semana forte, tá? É, pra você, algo de bom chegando, uma novidade, quer dizer, um ciclo novo, um caminho novo. Força sobre tua vida. Uma fase boa pra ti também, aí. Que bom. Então, nós vamos a um breve intervalo e voltamos ainda com o Tarot de Robson Freiman, aqui no Toda Manhã. Supermercado Santos Reis. Atendimento diferenciado, maior comodidade com aquele precinho que você já conhece. Faça nosso cartão, ganhe desconto em suas compras e paguem até 40 dias. Participe do nosso programa de pontos. Comprou, ganhou, acumule pontos para resgatar em vale compras. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, vem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Olá, galera de Nova Friburgo. Convidamos todos vocês para assistirem o musical infantil... O Patinho Feio! Única apresentação dia 26 de junho. Às 17 horas. No Teatro Municipal. Laércio Ventura, não percam! Eu nasci em Friburgo. Então, eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Ah, eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga, a manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na superpão que eu me faço de comer pão, manteiga, queijos, frio, superpão. Trinta anos, deliciosa desde sempre. De volta com o nosso Toda Manhã. Vamos lá, mais perguntas para o Tarot de Robson Freiman. D, ele escolheu o número 14. O D tem 29 anos e mora no centro. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Agora eu estou, como é que se diz, fazendo isso no ar, sabe? Está bom? Melhorou? Melhorou? Acalme-se que ele está crescendo. O D tem 29 anos e mora no centro. E quer saber se vai conseguir um aumento no trabalho. 29 anos e aumento? Eu não sei se... Ele quer aumento de trabalho? Não, aumento no meu trabalho. Acho que é aumento de dinheiro, né? Pois é. Olha, D, eu te digo o seguinte. Você tem todas as condições realmente de conseguir esse aumento. Agora, mantenha. A sua preocupação maior é manter o serviço. Esse aumento poderá chegar a partir do momento que você saiba conduzir o pedido desse aumento. Porque se você ficar esperando que você tenha o reconhecimento, ainda não vem. Então, você vai ter que pedir, tá? M, ela escolheu o número 21. Bom dia. Tem 46 anos, mora na Ponte da Saudade. A M quer saber o que pode esperar do C. Qual é a idade dela? 46. Olha só, veja bem. Você tem que ponderar esse relacionamento, essa situação, porque tem algo não muito certo aí nesse relacionamento. Procurar ver o que está incomodando, porque tem alguma coisa te incomodando. Mas tem um choque de pele, quer dizer, algo que te deixa bem, que você gosta. Então, há uma necessidade de você refletir o que te faz bem, a questão pele ou a questão social, o convívio, o bem-estar. Quer dizer, o estar bem, conversar, diálogo. Então, procura analisar um pouquinho mais isso daí, tá? Porque tem um fantasma no meio de vocês dois. Agora é uma aquariana que escolheu o número 9. A aquariana mora em Olaria, bom dia, tem 48 anos e quer saber sobre a vida financeira. Bom, veja bem, ó. Vida financeira. Há algo a chegar, equilíbrio a vir, tá? Sol brilhando com êxito. Você trabalha por conta própria. tendência de aumento de trabalho, quer dizer, algo bom. Só que pondere as coisas, tá? Procure reciclar o máximo que puder reciclar. Se você trabalha por conta própria, fazendo, tendo uma confecção ou mexendo em algo seu, procure reciclar aquilo que vier a você, tá? N, ela escolheu o número 21, bom dia, tem 46 anos e mora em Conselheiro. A N quer saber sobre a vida em geral e a vida financeira. Qual a idade dela? 46. Vida em geral e financeira. Olha, o universo a seu favor, tá? Quer dizer, um bom elo, uma boa situação, algo chegando ao teu encontro, um equilíbrio que você estava precisando poderá surgir agora, é uma fase nova, uma fase boa sobre a tua vida, tá? Procure caminhar no sentido positivo porque está indo tudo bem. F, ela escolheu o número 12. A F tem 33 anos, bom dia, mora na Chácara do Paraíso e quer saber sobre a vida amorosa. Qual a idade da F? 33. Idade de Cristo, ó. Mudanças sobre o teu caminho, tá? Em relacionamento. Poderá conhecer até uma nova pessoa aí, quer dizer, e vai te deixar em dúvida, tá? Esse conhecer não vai demorar muito, tá? Isso vem logo. Só que você vai ficar dividida entre situação A ou B, tá? Então, veja o que realmente mexe com o teu lado aí, o teu lado mulher, tá? A, ela escolheu o número 13. Bom dia, A, tem 36 anos e mora no centro. Quer saber sobre a vida em geral. 36 anos. Bom, olha só, você tem a carta da felicidade. Se algo está lhe faltando, pode chegar de um momento a outro, tá? Mas uma necessidade de você passear mais, buscar algo a mais, fazer alguma coisa que você deixou para trás, quer dizer, concluir o que você deixou atrás. Então, faça, porque a felicidade vai chegar e vai chegar num momento, numa situação em que você tem que resgatar o passado, algo de passado. Quer dizer, se deixou um curso para trás, o colégio, se você não terminou, termine o que você deixou atrás para chegar a essa felicidade com mais segurança. Sol, escolheu o número 18. A Sol tem 59 anos e mora no centro. Bom dia. Quer saber sobre a saúde, Sol? Qual a idade da Sol? 59. Sol, veja bem. Mostra um desequilíbrio de saúde chegando a você aí, tá? Estando contigo até. Mas isso é algo passageiro também, entendeu? A única coisa que você vai ter que tomar cuidado, de repente, é com o ciclo familiar, tá? Mostrando uma certa negatividade que você vai ter que enfrentar. Mas a saúde é algo que você consegue equilibrar. Carmen, escolheu o número 13. Bom dia, Carmen. Moro em Olaria, tem 45 anos. Quer saber se depois de oito anos, morando aqui em Friburgo, se vai ser bom retornar à cidade de origem? Carmen, realmente, bom dia também para ti, né? Existe um certo medo seu de ir para essa cidade de origem. Como existe esse medo, o medo é algo que fala forte na vida da gente. Eu não iria. Se tenho dúvidas, eu não iria, tá? Ou então faria o que manda aqui. De repente, você vai, tá? Sem carregar tudo, espera um pouquinho, vê como está indo, como está a situação. E aí, depois, iria de vez. Porque você tem medo de retornar. Se você tem esse medo de ir para lá, então eu não iria. Luiz, escolheu o número 4. Bom dia, Luiz. Tem 43 anos e mora no centro. Quer saber como vai ficar a situação profissional? Qual é a idade, Luiz? 43. Vida profissional. Muito boa. Mostra o caminho de mudança, de alteração. Dinheiro a chegar, tá? As duas cartas com relação a dinheiro, a finança. Quer dizer, algo vindo de bom a você, sim, tá? E você conseguindo ajeitar toda a estrutura financeira. Quer dizer, isso é muito bom. Porque as pessoas, hoje em dia, não conseguem, às vezes, administrar aquilo que vem, né? E a última aqui, a Libriana, escolheu o número 2. Bom dia, Libriana. 37 anos, mora em Olaria. Como vai ser o mês de junho em relação ao amor? Bom, em relação ao amor para ti, veja bem, você, a necessidade de você focar mais no sentimento, quer dizer, você é uma pessoa até que foca, gosta, ama, só que há uma necessidade de tomar cuidado que alguém querendo puxar o teu parceiro aí. Então, preste atenção com relação, tá? Você está vivenciando um amor, tem alguém querendo tirar. E se você não está vivenciando esse amor, tá? Não está tendo aquela coisa direta, preste atenção porque tem alguém tentando tirar, tirar o teu foco de sentimento aí, a pessoa. Enquanto você arruma as suas cartas, vou mostrar como ficou aí a nossa receita de hoje, que está uma delícia, esse brócolis gratinado. Para começar bem a semana, né? De uma maneira assim simples, mas com um toque especial. A gente gosta de pequenas coisas, mas que possam fazer a diferença. Então, o nosso brócolis gratinado vai ficar uma delícia também aí em sua mesa. A receita estará no nosso site tvzum.com.br barra toda manhã. E não se esqueça do aplicativo, né? De baixar através do site e através também das lojas dos smartphones. Então, está aí o nosso brócolis, que você tem a receita também na internet. Delicioso, hein? Está com uma cara ótima. E eu tenho certeza que vai dar certo em sua casa também. E a gente tira então a carta da semana. Vamos ver, hoje não vai dar tempo para o livro das atitudes, não. Vamos lá. É, o Santo Antônio pegou muito. Santo Antônio pegou. Caramba! The lovers. É. Os amantes, né? O amor. É. Olha que legal. Olha a mensagem da semana. Primeiro, que veja bem, amar é algo muito forte, muito envolvente, né? Então, as propostas de amor, ela surge, né? Ela vem. Principalmente, em certos momentos, na intimidade, dizer eu te amo, é uma coisa muito forte para a vida de todos nós. Agora, o comprovar é que é a lei da situação. Então, veja bem, não acredite no amor em primeira instância. Busque realmente o sentimento verdadeiro, o sentimento que te faz conduzir, né? A vida, porque amar é compartilhar o dia a dia, um com o outro, tendo o momento de, poxa, estou com uma dor, estou doente, então, estou aqui do teu lado para te apoiar. Amar é todo o momento. Não é só um ato, não é só um momento íntimo. Amar é você construir desde o começo até o final. É compartilhar todo o instante da vida, um com o outro. Ah, deixa eu ler só rapidinho a atitude, porque depois dessa, tome uma atitude pura. Olha que legal. Toda a ação realizada com um sentimento de inteireza no coração é organicamente pura. Para tomar uma atitude pura, é preciso perceber que só quando escolhemos ir além do conflito, do medo e da ilusão, é que estamos dizendo sim a um processo de purificação íntima e despoluindo o meio ambiente de nossas consciências. Somos essencialmente puros sempre que nossos pensamentos, emoções e atos estão em sintonia com a visão maior de nossa alma. Comece cada dia como se estivesse diante de tudo pela primeira vez. Permita-se renovações, renascimentos, inspirando-se num contato mais consciente com a natureza. Pensamentos negativos poluem o corpo e o meio ambiente muito rapidamente. Veja como anda o seu pensar. Faça qualquer coisa que lhe permita sentir-se puro. Tomar bastante água pura, um banho especial, ouvir uma peça musical, fazer um momento de silêncio e entrega a sua essência interior, até mesmo fazer uma oração. Visualize todo o seu ser envolto na mais sublime luz da alma e sinta a força purificadora que emana daí. Não podia deixar de ler essa atitude que eu abri tão assim rápido. Hoje, tanto amor, o amor tem que ser puro, muito puro. Obrigada, Robson, mais uma vez. Onde a gente encontra você? Olha, o meu telefone é 25239244. Em frente à prefeitura, na casa de um bando a sete flechas, estou lá. E eu quero dizer que Santo Antônio resolveu ficar aqui. Ai, que bom. Você adote Santo Antônio. Bom, seja bem-vindo, Santo Antônio. Puxa vida. Seja bem-vindo. Ele vai ficar agora como padroeiro daqui, não é? Que coisa boa. Porque não temos nenhum santinho padroeiro aqui, né? Não, não temos. Então, ficou Santo Antônio. Santo Antônio, seja bem-vindo, com certeza. Obrigada mais uma vez. E você aí de casa, tenha uma ótima semana, né? Um ótimo início de semana, com frio, do jeito que for. Pensamento puro, positivo. Amanhã a gente está de volta a partir das 10h30. Daqui a pouquinho no Atual pelo SBT, uma da tarde. Um beijo, até lá. Um beijo, até lá. Toda manhã, oferecimento. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sistal. Tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. e supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau. 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 Obrigado.